Na área da segurança pública, vamos falar sobre investimentos com a compra de novas viaturas. Um processo licitatório foi publicado pela Prefeitura para a compra de uma nova UTI, Unidade de Terapia Intensiva, para o SAMU, Serviço Móvel de Urgência. Além, é claro, também para a compra de mais motos resgate, equipando o corpo de bombeiros. Quem comentou sobre isso foi o próprio prefeito Alexandre Ferreira e a gente vê aqui no JR23. O reforço na frota de ambulâncias do SAMU. Nós publicamos uma licitação para a compra de uma UTI imóvel. Olha só, mais uma UTI imóvel para o SAMU. As empresas interessadas para esse pregão da UTI imóvel têm até o dia 20 para apresentar as suas propostas. Desde que nós assumimos, nós temos trabalhado para renovar toda a frota de ambulâncias da Prefeitura e da Secretaria de Saúde. Vejam só, nós já entregamos sete novos veículos para a saúde municipal nesse período. E nós temos um trabalho de urgência e emergência que é feito lá pelo bombeiro. Nós já repassamos duas novas unidades de resgate a eles e uma moto também de resgate. Aquela moto que vai na frente, chega primeiro um veículo mais pesado. E agora a gente licitou já mais duas outras moto resgate que vão ser entregues ao Corpo de Bombeiro em breve.